Se é pra viver um grande amor Quem amar tem que reparar Ver em você quem mudou E se é preciso eu mudar Esse é o silêncio de mulher Ver os sinais de você dar Diz, tenta a mente e bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas e vive olhando pro nada Perdão, amor Eu errei só a olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Só que eu consegui me olhar Nem só de amor Cada verdade que perdido foi o grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou o fim? Pior de tudo é vencer Que você via damos sinais De eu, e eu não vi Perdão, amor Eu não consegui me pedir muito demais Deixei uma moção de coisas pra trás Eu errei só a olhar pra mim Meu bem, nunca Meu bem, nunca Eu não consegui me olhar A relação Cada verdade que perdido foi o grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber Que você via damos sinais Quem sabe canta bem alto assim, ó Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desferecei tanto sorrir Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E fecha E aí? Aí você veio e deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Não dá pra correr Mas eu quero viver Eu congo esse risco se for por você Já era, já era o amor Já era, já era o amor Quem mandou você roubar o brilho do sol Me guardar dentro do olhar A esse cabelo em formas de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Nos seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Eu tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra ser Quem sabe viver? Quando você chegou eu pedi um sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me aceitou e cheiu esse teu cupido O amor nasceu em mim O amor nasceu em mim Nasceu em mim Só nesse segundo Eu já te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Eu te encontrei até que enfim Você chegou eu pedi um sentido O teu sorriso quase que acabou comigo O teu sorriso quase que acabou comigo O teu sorriso quase que acabou comigo O meu olhar achou o seu cupido O amor nasceu em mim Eu já te escondido Eu já te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Eu te encontrei até que enfim Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar bagunça com a mente do pleno Eu tô ficando impaciente Se tua catar na cara que eu sou tudo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá agiando a vontade de Deus Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade É sua opção É sua Quem só me ajuda é geral Você tá agiando a vontade de Deus Sabe que você é um louco, mas um louco Tenta ser feliz Tenta ser feliz Procurando em outro alguém Que está do seu lado Vem que vem Você joga sujo Sabe que você é um louco, mas um louco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando Procurando em outro alguém Você tá agiando a vontade de Deus Sabe que você é um louco, mas um louco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém Procurando em outro alguém O quê? Vai, vai Você joga sujo Sabe que você é um louco, mas um louco Todo beijo de beijo Eu te quero mais, mas um louco Esse cara que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica se enganando assim Esse cara Anda dizendo por aí que você engordou Rapaziada disse que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou Eu aqui cheio de amor Fala então pra mim Sei os seus trejeitos Pra mim tá perfeito O que foi você Só diz que é pra quê Pro lado um e pro outro Chama Vamos que vamos que vá Quem não te clava com você Te quer mais do que eu Duvido que ele faz amor gostoso como eu Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma na minha traje Melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter que amor Melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você Eu sou o cara Melhor que eu não vai ter E, 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 E